Bora pra lá, Cô! Imagina o promotor e o macilão pra todo mundo! E aí! Toma na macina do Alivias e DJ! Vai, vai, vai! São robôs que vêm, são robôs que vão O Mácio na face agora, tá fechado com a família gremista! O Ivan Ney já falou, tá falado! O homem só vai na quarta-feira! Sem não dormir debaixo da mangueira de novo, né, mano? Barbearia Novo Visual E agora? De tudo que vivemos Sinto muito mais devons quanto durou Fiquei louco a ele Mas eu fora de área Falei com ele Patrick, meio parceiro da língua gente! Alô, Patrick! Um abraço pra você, meu irmão! Olha, meio parceiro, tem a guerra! O homem da tropa do PC! Língua gente lá da Belém Nova, Peruíra, meio parceiro daqui a pouquinho, aquela dançante pra ti! O polaco já falou E aí, Abel? Olha só, gente, pelo amor de Deus, viu? Entre as carretilhas, não vai passar Tá bom, gente? Que agora há pouco quebrou o nosso cabo Tá bom, gente? A gente estamos Na base da humildade Na base da gambiarra agora A gente emendamos Até uma sandália ali pra ver se encaixa, né, polaco? Apesar dos nossos anos Mas tá rolando De tudo que vivemos Olha essa daqui do Gil Tonelada! A sandália do Gil Tonelada, é verdade Ninguém loucou pra ele Mas eu fora de área Falei com meu amigo Ele não acreditou Vai conversar! Vai conversar! Vai conversar! Rubens Fernandes É o nome de emoção O nosso amigo é a Richard Aqui pra vocês Um abraço pra você Com toda a força O Abel Toda a galera do Grêmio Meu DJ Nenê E a primeiríssima Laysa Um abraço! Todo esse amor Que você vem dizer Meu comandante Chico É o que quer mais Não consigo ser nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Tô correndo ao passado pra buscar Márcio da Face Eu lembro Agora é o que a Richard é da Face De você Nos despejos Em que viajei Ficou pra trás DJ Chafe Mix É o nome da emoção Eu lembro De cada segundo E que E ainda cada vez mais Ficou pra trás Eu lembro De cada parte de você Nos despejos Ficou pra trás Bora começar Bora começar No batido do caqueado Bora começar No batido do caqueado Bora começar Bora começar Bora começar Bora começar Camarão especial Com a nossa amiga Elielsa A festa é nossa Com você Quero ficar O nosso Bom dia Bacilo Luiz Sexta-feira É o grande aniversário Do Bom Jesus Clube que é tradição Em ponta Bom Jesus Viu Carreta proibida Várias apostas De futebol Pra toda a galera Convidada Esse show Alô Luiz Playbass E aí Elô O Elô da DJ Melri Bora Maurício DJ Maurício Homem do esporte E vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Três Dois Um Vai Vai mandar o alô Agora pra galera É verdade Eu sempre brindei Meu coração Pra não se apaixonar Não se apaixonar O Elô Uniu pro Playbass Eu sempre brindei Meu coração Olha o Playbass Que está de relacionamento sério Aí com pica-pálpula Eu sempre brindei Meu coração Mas eu vou Me deixou O Ivan Ey do Grêmio Me desamor Olha a parceiragem aí Está montada sempre Só que amanhã a gente vai enterrar Clube do Remo lá em Alto Pereru Tá bom? Amanhã, hoje é 3 a 1 Náutico. Quem sabe canta? Eu nele. O Alain. O Abel. Vai virar, vai virar. Vai virar, garoto. Barbearia Novo Visual. Não, não, não me liga mais. O Alain, o Marcelo Abel, o homem que faz parte da família gremista. O homem tá aqui hoje, como sempre. É verdade, estamos juntos. Alô, Abel. Foi bom, Miquel? Logo mais, tem DJ Michael. Tem Patrick Macedão ainda hoje, viu, gente? Tudo acabou. Mas que pode ir pensando em nós? É o DJ Chafe Mix, o convite foi lançado. E no momento, eu nunca esqueço. Estrutar. Ao som, eu nunca ouvi som. O Polaco falando. DJ Juninho, consagrado. A paixão da galera. Vou amar você e te ver de novo. Não me ligue mais. Atenção, meu DJ, sai do mato, mano. A dor vai passar. Atenção aí, Dedê. E o meu amor vai passar. Foi bom, foi bom. Tudo que passou. E o meu amor, que tudo acabou. O Léo do Marajó, meu parceiro, estamos juntos. O Léo do Marajó, meu parceiro, estamos juntos. O magistral chegou. O Léo do Marajó, meu parceiro, está aqui o Nenê. O Léo do Marajó, meu parceiro, está aqui o Nenê. O nosso amigo Rubens Fernandes, hoje, nos fazendo aquela visita. Muito obrigado, hein. Bora, Marcelo. O Wendell, toda a galera. Obrigado, hein. Bandilho, Promote. Xajabai. Você não está listado, é só listado, não finge que já me esqueceu. Xajabai. Meu celular, não finge que você perdeu. Você perdeu. Eu sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica esconde, diz aonde você tá. Não me importa se você morar aqui pra dormir longe, eu atento, é só ligar. Não sei se você não consegue lembrar que nada tá de hoje, faço um ano sem ficar. Entre nós que se chamou, que agora se perdeu Você me magoou, desprezo sonhos meus Eu te pedi amigo, volta aqui amor Agora que está chegando novidade para a galera Prestando bola chope lá em Boa Vista E você é o nosso convidado especial, viu? Família que mais sai E prestigia os eventos em toda a região Família bola chope sempre com aquela aposta considerada Hoje os caras apelaram, mas tudo bem Hoje jogou o sub-15 contra o sessentão do Grêmio É conhecido, é conhecido o cara já Virgem Alana, fabuloso Eu só senti Você me vê Mas que eu não vai impedir Eu só Eu acho que tá de bocha E aí meu DJ Michael Olha o Chico Entre nós que se chamou, que agora se perdeu Você me magoou, desprezo sonhos meus Eu te pedi amigo, volta aqui amor Vamos conversar Talvez diz que estou louca e é barato pouco Mas tenho que aceitar que você foi embora E me deixou aqui, quando meu coração me ativa Amigo Frank, estamos juntos A nossa 125 envenenada Como tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui, demorando que é o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender E onde sei que tem essa mulher Seus olhos Eu sou Eu sou Eu sou Eu senti O que Eu senti Eu senti Assim Eu nunca entendi O que é o chão Ok Bora conversar no batido E na batida Bora conversar no batido E na batida 3, 2, 3, 2, 1 Vai no batidão Vai no batidão Me diga por que Não pensa mais em mim Não diga que E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou Então por que me abandono Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra quando eu disse Que você me completava Mas agora você Se foi E não gostou Em nosso amor Olha eu vou te provar Escute a saco Basta o dia dos pais Chegando pra galera Basta a noite Esperando a sua volta É o meu Encontro dos sons automotivos E você deixou de lado Toca bem de junho Mas a canção que é A boca eu vou lembrar Olha só gente Tá na área por aqui Meu parceiro Róvis Do Ló de Marituba Meu irmão O homem da produção Do Ló de Marituba Do Ló de Marituba Bora Mike se preparando Esse Fábio eu vou te contar O homem sabe como machucar Né Fábio Não diga por que Não pensa mais em mim Bora tempestade Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Sabe Mike Tu sabe E quer me abandono Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra quando eu disse Que você me completava O nosso amigo Valder Mas agora você se foi MC Graham Tamo junto E não custou em nosso amor Na hora Na hora Sim, sim, sim Tá certo Escute essas palavras Agora aqui tá selado Pra galera Véspera do Sírio De São Caetano Em Sideral e Tom Mix No Complexo do Marismo Mas a partir das 10 da manhã Tem vários sons automotivos Interregados DJ Fábio Super DJ Jaffe Mix E o DJ Michael Mas a canção que é a voz Que eu vou lembrar Os dois Olhando te provar Escute essas palavras Slaybox É a nossa marcante Começando, bebê Hoje O TH O homem que representa A Belenova Bom, Evandro Eu vou ser na origem Quero ir com a gente Um abraço Será que valeu? Valeu a pena Te esperar Em tudo que eu fazer Eu já não quero Nem lembrar Fabuloso Eu deixei a lá O som automotivo Respeitado na região Aqui É Pica Piri Mega Malina Com o Pab Super E aí meu parceiro Polaco Por acima agora Bora começar o esquenta aí Meu DJ Comandante Chico É o nome do cara Vamos lá Vamos lá Para começando aí Toquinho Fechando bola Chegando, bebê Tu m'as promis Tu m'as promis Le ciel L'interre É fulgui d'amour Tu m'as promis Mon cœur Ton sourire A manjou L'interre E aí meu parceiro É fulgui d'amour Bora começar! Que aí? O primeiro Marcelo Waldscher, muito obrigado a você, meu lugarinho, pela moral, meu irmão! Temos juntos, bora falar com o Andrew Marcelo Giltonelada! Agora que vai começar Alô Luiz, o Alois e o meu parceiro, o homem que está representando a ponta, o Luiz também, o homem do bom Jesus, está ali com a gente, está chegando o aniversário dos caras, sexta-feira, a nossa proibida, está lá bebê, vamo lá, Igor, família, só sábado agora, meu irmão, está seguindo a live ainda, a fusta em feira, a roboceira, aí vai ser lá no ponte das variedades, juntinho com a principal, meu irmão, Patrick Batinão, ele já lançou, é de dois fluxos, e de jeito convidado, Fábio, a live da fusta em que está chegando, lá no canal do Facebook, é de um brabo, meu irmão, está chegando, o alô tá chegando atriz de Domestrinho, com o alô tá chegando, que é de um brabo, pois, é um prazer, mas você vai se esquecendo, é um prazer em que está chegando, que é um brabo, e três do mil chãos, e com a gente que está dedicado a ... você e com a gente que está chegando, muito para a gente que está em busca de uma E aí, meu bacino, Roninho do Homem, chegou! Agora, Roninho do do sapo caia! Bora, polaco, pra cima! Billy, da equipe sem miséria. Empresários Jair! Isso foi no momento, o que era para mim. A soca tudo do som automotivo, chegou! Chegamos! Cap Proibida! Agora que tá selado aí, aniversário do Bom Jesus! Mega Balina, Altas Horas, DJ Fabio Zubel, DJ Michael, mas tá por lá, organização do nosso amigo Luiz, é o Luiz do Salgado, meu irmão. Tamo junto, alô Luiz, família Bom Jesus, sucesso! Vai, 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 vai... Comprido! Olha só, Maico! Já, já o nosso Pa em São do Entricampo! E o clube do Remo também, pô! Tua acha que Remo, o Pa em São do Anjo vai se afundar, mano? Remo? Remo? Olha só, o Maico está torcendo para o time do Remo. Se afundar. Hoje o Paissão não vai dar o show. E aí, meu Nigelan? E aí, e aí? Bora, Papinho Celso. Bora, Chico. E aí, precebe isso aí. E o bebê da Pitbull. Bora, Papinho Celso. Libera uma bem gelada aí pra mim, mano. Bota na conta lá, viu? Na conta do Abreu. E aí, e aí, e aí, e aí? Põe, é o que é super. Eu vou me devoção, ela tá ali com a gente. Um abraço pra você. E aí, meu parceiro Dani? E aí? Bora, começar. Bora, Macu, por cima. Tá chegando o festão das coleguinhas. Agora em agosto. Primeiro final de semana, viu? Ganaram o sound, gente. Bora, Roninho. O Homem da Sapucaia. Tá chegando o festão do Dia dos Pais. Tamo lá. Fogo. É o Big Show, DJ. Três, dois, um. Tá chegando o primeiro encontro dos automotivos. O Homem que vai proporcionar pra gente esse encontro maravilhoso. É o nosso amigo Roninho, do Homem da Sapucaia. É de Alto Bereru. Véspera em Dia dos Pais. Tá chegando bem. Cê é uma loucura, viu? O Rock vai começar. O Rock vai começar. Bora, Pitbull, pega essa cachorra. Bora, Pitbull. É isso, já. Pega, pega. Pega essa cachorra. Pega, pega. Pega essa cachorra. As novinhas tão malucas, tão fazendo o caqueado. Né, era que era bandida que fumava um baseado. Né, era que era bandida que fumava um baseado. De trinta e oito carregado, torrando um baseado. De trinta e oito carregado, torrando um baseado. Se liga! Que exe, que exe? Que se for da porra toda eu vou tá caí tota você Que se for da porra toda eu vou tá caí tota você Se for da porra toda eu vou tá caí tota você Vem aquí a paixão na gestão no νador Coco le lei cali ! Coco le lei cali ! Toma a cena, toma a cena, bora começar, bora começar, sim, DJ, vai, vai, vai. Sobra a segunda, galera, e toda a galera da família Fuxiqueira rouba a cena. Meu DJ Patrick, você é primeiríssima. Olha, meu bacino, o Júlio Pop, ele é a primeira dama também. Toda a família Fuxiqueira rouba a cena hoje. Vem com a gente, bora a franquia. Robeson de Marituba, toda a galera. Fuxiqueira rouba a cena, é só uma botada na gota e uma botada. É só uma botada na gota e uma botada. Rubensson Náuzico. É só uma botada na gota e uma botada. Olha, eu na maluco é você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço. Pelo seu olhar deu pra me ver, se você quer me ter, mas o teu pensamento me coordena. Toma a bota de novo, então pop vai te dar. O corpo convidado vai te arrebentar. Toma a bota de novo, então pop vai te dar. O corpo convidado vai te arrebentar. Agora que tá chegando em outubro, primeiro set do DJ Aldi Belense. Na verdade vai ser o Neymanilson, depois vai ser o do Léo do Marajó, meu irmão. Lá na orla de São Caetano. Tá ok, se é gostosa, então já gasta o tal. Já que vem, outra vez, já tá puxa a som. Só aqui antes de ficar. Olha o meu Marcelo Cobb, ele, a Sambia também. Toda a galera do Jardim vem curtindo a gente, obrigado. E aí meu Marcelo Bebê da Pichibu. Meu parceiro Garrincha, o homem tá aqui pra vocês. Toda a galera, o Ivan Ney. Bora abraçar também, família Grêmio. Já no quarto pacote, né mano? Joga lá pra cima, embaixo da palma da... Todo mundo vai, 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 vai. Olha a família Grêmio, não bebe de quatro não. Toma de sete diante, né? De dez, de dez diante, Toma, Chico. Grande amiga Regina também. Vamos nós, fazer a condição. Mestre, vixe aí o DJ, solta aí o garrizão. A festa tá pra cana e o agito tá demais. O DJ Fabio toca vai, vai, vai demais. Arrum as tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens tudo, que um dia eu sonhei. Ainda não sei como o Márcio vai beijar sete da manhã. Quero ser teu meu amigo. Bora Garricha. Ao teu lado, eu me encontrei. Imagina o promoter, meu parceiro tão fechado. Às vezes nós erramos. Sábado, Cineirá, o Tomix. Lá no Complexo do Marítimo, viu? Esquenta, a gente vai estar lá, viu gente? Lá na frente do Complexo do Marítimo. E você é nosso convidado especial. Olha a Regina comandando tudo hoje, é verdade. Bebê da Pitbull. Veja como antes, nossas mãos não me voam. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Se liga. Yeah, yeah. Agora que tá chegando o festão do Dia dos Pais Lugas. O Imperador. Olha, mulheres não pagam sábado e domingo. E um detalhe muito importante. Homens não pagam até meia-noite, viu? Vai ser na Arena Sapucaia. Vai ser uma loucura. Provoção imperdível. Os automotivos. Olha a massa, pelo amor de Deus, cheira a menos. O homem vai de manhã, mas... Calma. Seu coração não. Seu cumprimento. Seu cumprimento. Seu cumprimento. Por aqui bem, parceiro. O homem da nossa 125 venenada. Colaco. A nossa Mega Marina. Se eu te mais. Se é o cenário. Se o cenário é proibida. Mas tudo que eu quero é, você. Hoje. E aí, bem imperador, tudo certo? São os automotivos, tudo junto e misturado, Marina Sapucaia, Véspera e Dia dos Pais. Agora a família Sapucaia, agora sim tá completa. Galera dando moral pra gente, obrigado. Fala bem imperador. Vem, Bracelha, isso aí. Meu bebê da Pitbull. Esse daí tá fechado, mano. Família Grêmio. Alô, Regina. O Garricha tá com moral hoje. Meu imperador, toma meu imperador. Alô, Imbudrô. É bem bacilo, botão. Homem da balão. Três, dois, uma. Já fiz o Bixê. O Aldo também tá em Bracelha de Família Juventus. Ele é a primeiríssima. Tamo junto, meu irmão. Paralã. E aí, bora, Aldo. Chega pra cá, meu irmão. Chega pra cá. Eu tô aqui do lado do Fábio e o Neném. Vem pra cá, bora. Bora, começando essa onda. Meu parceiro Ronildo tá por ali também. O homem do Sapucaia. Sabe que dia dos pais vamos estar por lá, meu irmão. Esse Fábio já tá preparando tudo pra fazer maior onda. Olha só meu parceiro Vitor. Ele é o homem do Madeira. Deixar de papo curado, não vai tocar pra mim. Bola, dedona, dedona, dedona. Assim, ó. Vou falar agora, vê se não bate biela. Os dez mandamentos que tem dentro da favela. O primeiro mandamento é não pra doerar. E aí, TH? Viva a favela. Bora, freqüê. O segundo mandamento, já já eu vou dizer. Meu DJ Ivorilson, DJ Michael e Xaxé. O terceiro mandamento é o primeiro mandamento. Celso, Frank, parceria aí é fechada. Olha, não vai perder meu microfone hoje, mano. Pelo amor de Deus. Ele me se falar. Favela é boa. Vem, mano. O quinto mandamento. Vou lá, não estou. Vou rascar de três. O sábio é o melhor doco. Nós é Pitbull com picardinha de ladrão. Pabinho vai tocando, vai tocando agora. O imperador Lucas da Pisadina. Muito obrigado, meu irmão. E aí? Hoje, açaí e pimenta contou uma história real. Família Grêmio. Infelizmente não teve um bom final. Desde a periferia. Júnior Pop. Falta-se. Patrick Machinão, meu parceiro, você. Pelado, bons corações. Família Fuxiqueira. Novinha, fuxiqueira. E um só fundamento. Pabell. Mesmo no sofrimento, na vida louca. Por ela, ele queria até sair da boca. Infelizmente foram vítimas de intrigas. Recalque de invejosos, destruíram suas vidas. Felicidade além, incomodou um milhão. Mexeu com a mente. No guerreiro, usando a conspiração. Assim dizia o perigoso elemento. Meu mano, escuta só o que ela tá dizendo. Que não te ama mais. Até rolou traição. Já era o recalcado e meninou a mentira irmã. E o guerreiro partiu atrás. Rubens! Tá ali com a gente. Família Náutico. Família Bão Jesus. E aí, Luiz? Tá de volta ao seu lado neurótico. Olha, tá chegando altas horas. Maicon, Fábio e a nossa proibida. Vai ser muita onda. Com muita dor chorando, ela perguntou. Qual é o motivo desses tiros, meu amor? Prestei e lhe respondeu. Te dei o meu amor. Mesmo assim você me caiu. Foi nessa hora que a tua casa caiu. E o detalhe muito importante, viu? Tá chegando o aniversário do nosso amigo Miguel. Filho do Vando. Vai ser 100 pacotes de graça pra galera. Lá em Alto Perenu, né, mano? Vai ser Fábio, Nenê, Maicon. E a princesa negra. A nossa história eu já vou contar. Não é em qualquer um que se deve acreditar. Ele acreditou, hoje chora demais. Seu grande amor não volta mais. Nenê, perceba Nenê, Nenê, Nenê. Família Super começando! Em nome de Barbearia Jofaiti. Ponte das Variedades. Loja Jump House. Cleber Lunches. Barbearia Novo Visual. Ponte do Franco. Consultório Doutor Rodolfo Fonseca. Loja Favela Outlet. Fora aí, o que, o que, o que, o que, o que, o que? Agora pra vocês. Tubo na área. Agora o Jepson Gaiato. O Jepson Gaiato. Fluxo do Fábio Super. Vai começar, família. Cadê a fumaça, Nenê? Toma na batida. Vai começar, começa, começa assim. Três, dois, três, dois, um. Assine, diga. Assine, diga. Passeando no Oriente, o margadinho conhecia. Procurava um grande amor. Veja o que me diz. O magistral, Léo Original. Todo sábado. Casa de choupets top do Big We. O homem representa. Para o botão. Ela é o amigo do Talibã. Era a filha do Pilame. Adorava um homem bom. Eu só queria um ajado. Hoje tem papão, né, Jepson? Nada errado ali, papai. Eu tipo a vaca dancei. E no meio de uma guerra. Até atrás eu bebei. E aí? É isso, meu irmão. A festa aqui não é isso. No sério. Vem Campo Ampumirim, meu irmão. Vai no batidão, no batidão. Eu só queria um abração especial aí. Nosso amigo aqui. Patrick Batidão. Lá da fuxiqueira, meu irmão. Já avisando aí. Que sábado, né? Sábado, né? Isso, meu irmão. Sábado tem a live do DJ aí, meu irmão. Tá em alto, Pereiro. Vai, vai. No batidão, no batidão. Meu parceiro Maicon. Já tá por aqui. E é isso, meu irmão. Obrigado aí pela humildade. DJ Fab Super. Um cara aí, meu irmão. O cara sempre humilde. Já agradeço de coração, hein, viu? Vai, e vai. E vai no batidão, no batidão. Vou fugir desse dragão. Pro Brasil eu vou voltar. É, parceiro. Esse é o DJ Fab Super Vivo. É, bicho. Foram tantas emoções. Quando eu soube nada, hein? Tomei o uísque com o bucho fora. E acabei transando com o bucho. Eita, digaçada. Meu parceiro Imperador do Abisadinho. Já por ali. E o quê? Um abração especial aí. Nossa amiga origem. Lá da Super Máquina, meu irmão. Eu vou te conquistar. Maria, no silêncio da noite. Eu vou te conquistar. Olha o meu parceiro botão. Tá ligado a gente. Um abraço pra vocês. Em setembro. Tem novidade no Atlético, viu, mano? Vai ter o som do Carabao. Tá certo? Eu ando apaixonado. Maria, 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 Terezinha. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Eu vou ser o Aldo do Juventus. Jairso Gagnato. Obrigado, mano. Se tá ser abraçado, você é nosso parceiro. DJ Lanchou, meu mano. Tamo junto, tamo junto. Homem das lives. Já procurei pular, mas você não está. Fala, Matinho. No lugar, Maria, parecida, pareça em mim. Abreja, cerveja, outro pacote. Uma hora. As horas vão passando e eu começo a pensar. Chegando lá em casa com o Mucilão. Tá ligado. A nossa amiga. Rebri, também o Júnior. E o nosso amigo Cuiu. Toda a galera. A Mônica. A Liguajista também. Um abraço. Alô, meu fabuloso. A voz impactante do Salgado. Maria Miramin. Maria da Pátia. Maria é rirunda. Maria é aquele cara, mas é boa de bunda. Vanda, paixão, caminhão. Bom jeito. Três, dois, um, vai. Imagina você e ela. Agora, pra quem não sabe dançar, toma. Não, não me deixe jamais. Pois sem você já não encontra paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Não, não me deixe jamais. Família, bola, chope. Toda a galera, por ali. Bora, acima aí. É tudo pra mim. E o parceiro do Campo Verde, tá ali com a gente. Alô, Campo Verde. O homem representou São Caetano semana passada lá em Vigia. Bora mais, senhor. Bora, Mel. É tudo pra mim. O time do Campo Verde hoje apanhou de 4 a 0 do A.E. Não. Não, não me deixe. Agora, me falaram no Sanche, vai. Vai, Alô, Ranildo. Bora, garixa. Atenção, Chico. Previdenciar. Mais um pacote aí pro Ivanilson, Mike e Fábio. Tá? Rapidão. Não quero chegar em casa e apanhar hoje. Prega também é cálter. Abraço a sua. Rubens Fernandes. É o nome da emoção, tá ali com a gente. Ele é o primeiroíssimo a toda a família que tá discutindo. Abraço. O Angílio, o Promote, o Índio. O Asilão, cadê o cara? Ah, tá bom ali, ó. Sábado tem Sineral, Leição Caetano. Vê a espada do Sírio. E você é o nosso convidado especial. Juntolelada em cima com o Tomixi. Sabadão. Na hora do show ele vai segurar a pistola. Prega também é cálter. É cálter. É cálter. E aí? Prega também é cálter. E aí, Angílio? É cálter. É cálter. E aí, polaco? Você dá um passo aqui, dá umas duas passas pra lá. Gira e roda o corpo dela, passa a mina, tudo lá. O BJ Fábio, toque. Banda Amazonas. E, Abel? Tá seco aqui, Abel? Bora! Pra cima! Alô, Gustavo! O Gustavo hoje namorando com garricha. Na cara de pau, na cara de madeira. Eu só quero você, meu amor. Na verdade, a madeira ele vai enfiar ali, né? Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Pra Aldo! Pra onde eu ande. Lembro de você, pai. Não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. O Aldo dos Juventus. Sei que te perdi. É aqui pra vocês. Um abraço pra você, Aldo Reis. Eu tô devendo a vinheta do cara até hoje. Não chega do meu norte, né, mano? É verdade, é verdade. Bora, garricha. Não te balança muito aí, senão escapole, pô. Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho quem. Bora, Michael! Já, já tem você, mano. É pior do que vivesinha. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Vira, vai! Eu não vou falar que essa daqui é de motel, até porque nunca eu entrei em motel. Mas toma curte. Pra você que já entrou em motel, pra você que escutou. Lá no som, naquele espelhão, né, mano? O nenê só lembra da morena. E a Lorena fala assim pro nenê. Eu te amo, eu quero te perder. Vai, nenê! Vai dançar, vai dançar, vai dançar! Olha só, Michael! Na hora que eu tô tocando, mano, eu costumo usar. Mas vamos usar, mano. Fábio Super! Tô tocando as melhores pra você, mano. Pra você, mano. Pra você. Eu tô tocando ou é vinheta ou é voz. Tá chegando a vinheta do nenê. A voz do coronel Caetano. O comandante Chico já chegou aqui comigo, já me falou, Fábio. Ontem parou duas da manhã, mas... Porque a gente quis. É verdade, mas hoje tem hora pra parar, viu? Hoje vai até Chimaneão, meu irmão! Olha o meu Marcelo Nelson, lá do Perenu, notário com a gente. Olha o Nelson! O saqueiro ruim no Paixão do. Bora, Campo Verde. Júlio Pop. Patrick Batidão. Fuxiqueiro. Temos juntos. E as partidas não param, não param, não! Olha só pra você que sabe! Aí você falou pra mina, assim... André, barbearia Jofaiti. Barbearia Novo Visual. Point das Variedades. Que vontade não tá alucinada. De quê? E ter cara pra você. Te amar é muito mais. E só você me faz. O aluno... O Eudis! Tá aí, Bracês! Bora, Eudis! Não tem medo nenhum. Quero te cometer. O que você quiser. Todo o meu amor. Estrela aqui, a minha carrega e para o meu amor. E o Bírio, toda a galera. O Eudis, o Bom Diário. Tá na... O Aluno dos Juvens falou. Bírio da Pop. Eu acho que essa daqui é guerreira, mano. Essa daqui já mergulhou comigo lá na Ilha São Miguel. Até agora funciona. A vida sem você, menino, eu te quero. Vou virar o mundo mais amor. Bora, Patrick, vem pra cá. Faz esse convite pra galera, na verdade, Patrick. Vamos lá. Eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você, menino, eu te quero. Vou virar o mundo mais amor. Vou ver você. Eu vou virar a vida sem você, menino, eu te quero. Essa é mais uma produção exclusiva dos PJs. E aí, Fábio Super, meu irmão. É foda, cara. Detona, com certeza. E avisando aí, convidando a galera, com certeza. Tradicional versão aí do Dia dos Pais aí. Sábado e domingo. Terra de show, só porque aí, Ronildo. A gente vai estar juntinho por lá. E mais detalhe, Fábio. DJs convidados aí, meu irmão. Pra participar dessa festa juntinho com a Zinha, tá legal? DJ Mike, bora pra lá, meu irmão. Só me confirma, confirma pra mim, então, pro Fábio. Ou então, tu pode chegar por lá, meu irmão. Com certeza, vai ter teu espaço por lá. DJ Livanilson. O convite também tá lançado pra você, meu DJ. DJ Jafim Mixi. DJ Nenê. Também pode estar por lá, também. Todo DJ de sol, Caetano. Batidão e bate. Se você pretende viver um grande amor. Sabe o que é que é unidade, né, Ronildo? A gente tá juntinho, Fábio Super. O DJ do DJ, cara. Olha meu DJ. Seu poeta amador. Seu compositor. Lembrando também, Fábio. Do seu corpo. Sábado agora, a gente tem a live. Corrista seu melhor. Live do DJ, aí. Aí tá a futeveira. Face Prime e vocês aí, meu irmão. DJ Livanilson, Alissa, Alamânia. Alançou o Yelon Mixer. Aqui é porque ele tem máquina, Fábio. Vai preparando tudo aí, bebê. Parcero Rondinho do Sabu Caia. A gente vai estar juntinho. Dando aquela porrada ali, é sexta-feira por lá. Rondinho do... Vigou! Parcero Márcio também tá ali, Salamandra. Passou! Vigou! Parcero Márcio também tá ali, Salamandra. Márcio da... Fez envenenada, cara. He-he! Pela sequência, Badoquia no Sabu Caia, Rondinho. Aí vai ser pressão, meu irmão. Família Sabu Caia também tá aqui, valeu. Parcero Garricha. Parcero Rildo também tá ali, Salamandra. Até por... Olha a Fábio Netona, meu dejeito. Não posso mais, não posso mais. Merece, merece. Se teu amor, eu amo. Se você vir, você vir, volte pra mim. Volte pra mim, não aguento mais. Mais solidão é... Salam, amorinho, mano. Já avisando também que o nosso parceiro Frank, mais do bairro 13, da nossa 125 venenada, vai estar com a gente, viu? O Véspera e Dia dos Pães. Agora vai ser o Frank da Pop. E o cara que é a minha pop já. Tá fechado, viu, mano? Só tá na tua agenda aí. E te quero, eu amo você, porque não dá mais. Pra viver só, é solidão. Do teu amor, me sinto tão só. Te quero, volte logo, não me deixe aqui. E aí, polaco? O homem tá ali. Alangílio Promotei. Bora começar com o Fabinho. Não tem frescura, não. Três, dois, um. E agora? Vai, 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 vai. O show é o DJ Fabio Super. Agora a sequência que o Júlio Pop dá valor. O primeiro agente nunca esquece, eu vou dizer por quê. Tradição e igualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor que a gente não pode negar. Olha só, Fabinho. Quero também mandar um forte abraço pro meu amigo Júnior. Tá todo mundo junto aqui com a gente também. Fabinho alabiu. Olha só, Fabinho. Fabinho pelo fornecedor fundou. O nome da emoção, mano. Fabinho pelo fornecedor fundou. Você só vai minorar já com a gente também. E aí, pessoal. Poderoso é o melhor Qualidade digital, de verdade Minha família, bairro 13, a de ponta, bom Jesus Alô, Frank, tá 125, velho, nada Tá com gente, pode ler Rugby, poderoso rugby Rugby, poderoso rugby Rugby, poderoso rugby Rugby, poderoso rugby Sacanagem Olha, já já tem Michael, viu gente Abraçar e agradecer com muito carinho A todos os DJs também Que vieram aqui com a gente Hoje fazer parte dessa festa maravilhosa, mano Ledo Marajó, original, muito obrigado, mano Meu magistral, meu DJ Manilson Meu DJ Alan DJ Patrick Bastidão Ainda não tocou daqui a pouquinho, depois do mic, viu, mano Robinson Primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer DJ DJ Fábio Qualidade, amor e saudade pra você É uma história de amor Que a gente não pode fechar Poderoso rugby Poderoso rugby Poderoso rugby Que é do meu empresário Júlio Pão Júlio Pão Júlio Pão Júlio Pão Quando ela chega a parar do estresse Meu coração Eu sorri de um lindo parceiro É o fabuloso É o nome da emoção Estamos juntos O homem das lives, mano Olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta O homem tá arrebentando, mano Parabéns, mano, sucesso Sabe o que é nóis Alan Meu DJ O homem mandou todo mundo lá Pro céu Quero ser teu eterno amor Te enlouquece, vem de prazer Bola, show Eu curto um coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amor Te enlouquece, vem de prazer Com seu corpo Vem coladinho Quero dançar com você Vai pro caquiado, caquiado, caquiado Toma, toma da batida Bora mais do fundo Bora mais do fundo Três, dois, três, dois, um Alô, Campo Verde Segura Meu parceiro Rui também, Santa Maria, curtindo com a gente Te prepara que tamo chegando, fechando o sírio em Santa Maria Lá no Marçalestão E o fabuloso parceiro que ela aguenta pra ganhar Música Maicon, tá por aqui Balão Magestral Chegou O DJ Calvão Arrepia A nova sensação do bom bem também A nova geração de DJ Ele DJ O nome do cara É Conquistou, se encantou Quando ouvi ela dançar Você não me dançou, olhou pra mim Você é o que termina Já convidou todos no final de semana Anuncio em Santa Maria Antes de parar no Barça Restão Vamos por lá, pôr a bola de Elan Fando cagueado, senhora E lembrando Versão do dia dos barros no Ronildo Tá chegando O som tão motivos chegando por lá Ele queimado no coração do Fabuloso Vários DJ convidados, gente Aquele momento Que o DJ dá aquela like Pro nosso amigo Ronildo Vai chegar junto, por lá Eu falei pra ele, Ronildo Sabe o que é nóis? Depois de nóis, nóis de novo É isso aí, irmão, curtindo com a gente Olha aí, ó Fala pipa podre Como assim, garoto? Obrigado, Fábio, pelo espaço Vem neném, também curtindo com a gente Solomânia Sabe o que é nóis? Dia 9, eu tô chegando Até na Aliação Miguel No sono vibra, Fábio Ai, espetou Tão linda assim Me conquistou meu coração Nada disso O que é teu é teu O que é meu é meu É Dia 9, eu sou Miguel Festival do Carangueiro Vai, 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 vai Vai do gagueado Vai do gagueado Vai do gagueado Barbearia Novo Visual Tá por aqui, no apoio Obrigado, Chico Hoje, festão do Círio Meu é meu é meu Só começando Bora, Anildo Gente, lembrando que Sábado agora Vem a live do fabuloso Junto com a carreta Alba Sena 4.0 Em alto, Peleru E vale direito o convidado O Fábio vai estar lá com a gente Da churrascada Vale, Anê Vai, vai, Anilson Bora, Maicon Bora, Manstral Jaleu Tudo junto e misturado com a gente Jaleu Guialdo Passei o Aldo Cama, Pundo Juventus Não saiu a loma Agora sai É Todo mundo Aldo Já 9 e 10 Tá chegando o festão Lá no Juventus A festão do amizade Passei o Saúba O som do canal Saúdo de Retro Vem a live, gente Com som para NL4 E Marcelo Mar Passei o Saúba Jaxi Salomani Vai Olha, Manu Tão linda Por aqui, meu parceiro Libera uma escala bem gelada aí, meu empresário Vou logo te montar Leonardo do Cabapu Aqui ao lado com a gente Alô, Léo Tamo junto Robson de Marituba O homem que comanda No nova dimensão Tamo junto Vem, empresário Ode结 Wh Acadia Odee Parabéns Onde é Do sábado Onde é Eu de No sábado Na Arena Sabe o corner Mas isso é assim, viu Só elas Apoio Do nosso empresário Daí Do polaco Da embarcação Lisboa Olha o patrício O jogador caro, lá da ponta, Bom Jesus, estamos de lado, Alô, Patrick, né? Polaco, sexta-feira, estamos junto e misturado, aniversário do Bom Jesus, DJ Fábio Zubi, DJ Michael, passei na festa pra galera, Chef Mixer, Mega Marino, lançamento oficial da Furiosa, esse é uma loucura, Alô, Luiz, DJ Nenê, mas tá bom lá, claro, mano, onde eu tô, ele tá? A boca aqui, a boca aqui. Parbearia Novo Visual. E agora! Parabéns, o meu parceiro, Rubens Fernandes, o meu parceiro Andrinho, Promote, também, por ali, ele e toda a galera, deputado federal Gil Tonelada também, olha a Fábio, tem um rato pegando a cerveja do Fabinho. Bailando Cumbia, Cumbia, vai a bailar Bailando Cumbia, vai a bailar Olha só gente, tá chegando na obedeição do Atlético Lá em Alto Beleiru, e tá chegando o som do Carabao, né botão? Tá chegando pra galera, sempre trazendo novidades Vem, vem, vem! O Passinho e o Fábio Maite Bora pra lá, Cor! Fábio Maite arregaça Fábio Maite arregaça Fábio Maite arregaça Fábio Maite arregaça Bailando Cumbia Cumbia Fábio Maite arregaça E aí meu Marcelo Chico, Alô Ronildo, família Sapucaia, hoje, agora, tá todo mundo junto! Vai pra cima, DJ Flávio Super Chegamos! Marco Especialmente pra Cid Tabatari, meu filho Meu grande patrocinador do CD de Márcio do Zé Deixa eu fazer um boquinha C pra você, vai Ainda hoje, daqui é o boquinha do DJ Michael O DJ Patrick Bastidão Hoje, pra Nelson O TH é o nome da emoção, né, mochila O último valor, isso é o carro Um gole de CD de carro Maravilha Atlético Bora, Maú, meu parceiro Meu parceiro Maú, tamo junto, mano O Umi que dá aquele visual lá Do DJ Fábio Super Tu sabe que é nóis Sempre bebendo Tamo junto, ele é madame Ele com a gente, vai Barbearia Novo Visual O O principal de Boa Vista Onde você encontra Eu morro de amor por ela E ela vem aí Pingola, o homem da pousada brilhante Tá ali com a gente Um abraço pra você por trás, viu Beijo no bumbum Tu sabe que é nóis, mano Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí O nosso amigo Fabrício Eri A nossa amiga Leila de Marituba Chegando aqui, muito obrigado, viu Obrigado pela presença, Letícia também Daqui pra vocês Pingola Toda família brilhante Tamo junto Eles chegaram daqui a pouquinho Vão curtir o DJ Maico, mano Vou por aí Angílio Pro Montelho Por toda a cidade Curti na saudade Vou por aí O último balone sobre o carro Tocar essa sequência aqui, meu irmão Tô é dois Sobre de cerveja e um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Quando o Abel fala pra ela Vou por aí Ela fala, eu viajei Pra onde ir Pra quem sorrir Vire o Alain Entradas que não lembra a minha sobre Vem da live Meu desejo do DJ Não importa as emoções Vou por aí Bora ver o parceiro bebê da Pixibu Eu morro de amor por ela E ela vem Agora Daqui a pouquinho, calma Saudade rasgando o pé Vou por aí O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar O telefone você tem coragem Hoje o homem tá de folga O meu gerente do Matheus Ele foi meu gerente ainda O telefone você tem coragem Sabadão Miguel não tá na Arena Sabucaia, viu? É Véspera do Dia dos Pais Eu vou falar pra você É o Sotel Beto É Galo Fala Chopin Pra Preto O telefone Boa abraço pra você, mano Temos de novo Preto É Preto Ela tá chegando a rifa, viu? Em prol do braço novo Do nosso amigo Preto Toda arregalação vai ser pra comprar Um braço pro Preto de Boa Vista Se você quer mesmo terminar Automotivo DJs Tudo de graça Mas o braço a gente paga pra eles Aqui no meu olhar Se você quer dar sucesso na vida em sua cidade O meu telefone vai ser pra lá Pra cá Alô Bafilo Eu fiz esta canção pra Juliana Na hora Meu coração amor obedece E aí, botão, meu parceiro Estamos junto Estou tratado Como o ego Da minha alma Bora abraçar meu parceiro Del Soeira Primeiríssima Toda a galera do Atlético A de Alto Pereru Tô ligado a gente Um abraço Inclusive, esses caras Fazem parte Da nossa fússica Matrinho e o Bafilo Matrinho e o Bafilo Olha o abraço O Neudes Do Camapu Aqui pra vocês Um abraço Essa menina É maneira Atende a minha chama Me jogar na cama Ela é um vulcão Fabília Coleguinhas Já do décimo primeiro pacote É muito gelo Alô Fabília Grêmio No Boverg Bora falar com Maracinho da Face E Te amo, te amo, te amo Amo, te amo, te amo Agora Michael Daqui a pouco Ele tem você Como eu Quero ajudar Lucidal Marreteiro do Camapu Aqui pra vocês Um abraço Para eu, Jay Como eu Amo, te amo Rubens Fernandes Meu parceiro Um abraço Como eu Quero ajudar Olha o meu parceiro TH Tamo junto Homem Quebrancê Também Nova Eu junto Mandou O Maracinho da Face Toda a galera Toda a assessoria Toda a assessoria Uma mulher tão linda Que não descobri ainda Como eu posso Toca tudo Ela é negatura Carinhosa Como ela Eu coloco Essa menina Bonito Puxa ela Agora E aí Nildo Certo Chuto Tonelada Tamo junto É o nome da emoção Olha Passando Dois a um Em cima Do CSA Náutico Três a três Contra o Rimo Posso ter você Tá começando o segundo tempo Viu gente Estou pensando Em como Vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir Nesse amor Que já sei Que já deu Vou embora Para sempre O Paissando Tá ganhando Ganhando O Paissando Aí Mágico Tá empatando Com o Rimo Viu gente Zero a zero O Paissando Tá ganhando De um a zero CSA Gravando Na mente Paissando Na série B Do ano que vem A seis Bora cá Richard Olha Olha Fabinho O Marcelo Antinho Já avisa Que o lançamento Do novo Em para Vai ser Lá na Estou Estou sofrendo Aqui sozinho A chorar A gente tem que abraçar Também com muito carinho Já vem o Júnior A Emily A amiga Mônica Também o Cunho Ela é lá de São Gaetano Galera da Cachoeira Estou aqui Alô Pingola Você não sabe o que eu amo 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 Só ele pode curar as feridas Eu estou vivendo São amores que deixarão Uma emoção A gente vai tocando o sol na mão Eu sei fazer o que eu sou Ver dinheiro O DJ mais um daqui a pouquinho Pra você Cara do momento mano O cara que vem a rei Benção De São Gaetano Pra direito Alô Ivanilson Uma canção para sempre Palavras que ficam assim O coração da gente Olha o Márcio da Face Coração da gente Olha ele com a gente Vai na Gil Vamos te contar uma história agora Já tá ficando chato A gente só de chato Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô Para cá Richard Família Grêmio Parabéns para a Sérgio E alô Polaco Bebê da Pitbull Família Bom Jesus Semana que vem A gente vai estar lá viu Manda Sexta-feira Para Polaco Para Rubens Antírio Promote Sábado tem o Ciderante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogado A chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixar São Rubens Então chega com Alain Rapidão Alain E quando se der conta Já passou Vamos olhar pra trás Já foi Ah tá Cancela Rubens Cancela Banda 007 Sabadão Véspera do Cílio São Gaetano Senhora Automix Complexo do Marítimo Olha começando A partir das 22 horas Um detalhe muito importante Viu gente DJ Fábio Michael Já vi Vamos estar por lá A partir das 11 da Moriã Fazendo esquerda Pra galera Vai os automotivos E o lançamento Da nossa furiosa Não é Polaco Deixa Deixa mesmo de ser importante Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Pegue suas roupas O quadro da sala Sua liberdade E aí a bela e agora Essa mala DJ Sanderson O cara do momento Tá igual a gente Um abraço Olha a Sanderson Sobe e matou a ontem Mano Pelo amor de Deus Cada sorriso Matou Lembranças do meu coração Sentados no sol para a sala Falamos da nossa parte Te agarrar com o macho Mano Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa função Lembranças de um fim de amor E aí? Que terminou em traição Céu Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Sanderson Márcio tá aqui Tá esperando ali Agora Sanderson Não chega o Márcio Abdomo Cadê o Renato? Renato? Renato Maravilha 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 Manda Calando Pop Pop O seu sorriso em cada rosto Aumentando a minha dor Eu sei que ainda sou tão moço Mas sei que eu te dei amor Mas sei que ainda sou tão moço Mas sei que ainda sou tão moço